Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Beto e nesse período do Natal a gente sabe muito bem que tem uma família por aí que nunca decepciona, né? É isso mesmo, eu tô falando mais uma vez do clã Kardashian-Jenner. Todo ano, uma das integrantes do clã Kardashian-Jenner fica responsável por dar a grande festa de Natal da família. É claro, né? Cheia dos luxos. E isso acabou se tornando uma grande tradição delas, já que a festa acontece todos os anos, desde 1978. Porém, nesse ano louco que estamos, com tanta tragédia acontecendo e a pandemia do coronavírus, a festa foi cancelada pela primeira vez em 42 anos. Bom, antes de tudo eu quero deixar bem claro aqui que eu tô gravando esse vídeo antes do Natal. Então a gente não sabe realmente como vai ser. Será que essa festa realmente foi cancelada? Será que rolou ali só um encontrinho entre as irmãs mesmo? Eis a questão, nós não sabemos. Mas vamos fingir aqui que não rolou nada, nem uma festinha. Então, bora relembrar alguns detalhes das festas dos anos anteriores. Mas, antes de começar esse vídeo, já curta aqui embaixo, se inscreva no canal. E se você gosta de cultura pop, corre lá no Instagram também e me segue. O link tá aqui na descrição, porque eu garanto que vocês vão gostar muito do conteúdo que está vindo por lá. Bom, então é isso. Vamos lá! Como eu tava dizendo, essa é a primeira vez desde 1978 que a festa da família Kardashian é cancelada. E quem deu essa notícia foi a Khloe, que postou isso nas redes sociais no início de dezembro. No Twitter, uma fã afirmou que esse ano, quem seria responsável por dar a festa seria a Khloe. E foi então que ela respondeu dizendo que, na verdade, a festa não aconteceria. Ela foi e escreveu o seguinte. Os casos de Covid-19 estão saindo do controle aqui na Califórnia. Nós decidimos não dar uma festa de Natal esse ano. É a primeira vez que não vamos ter a festa desde 1978. Acredito eu. Saúde e segurança em primeiro lugar. Por favor, a pandemia deve ser levada a sério. Além disso, gente, nem a foto tradicional da família do cartão de Natal das Kardashians rolou. Acredita? Mas esse ano, como eu já falei, não teve festa. Porém, em 2019, quem ficou responsável por dar a grande festança foi a irmã mais velha do clã, Kourtney Kardashian. Entre os convidados da festa em 2019, estavam todas as irmãs. A mãe, claro, a Kris. O irmão, Rob. Sofia Richie, Scott Dizik. Tristan Thompson, Travis Scott. E, é claro, né, gente, muitas outras celebridades. Como as Kardashians sempre fazem, Kourtney não poupou o bolso e produziu uma festa, gente. Olha, nada basiquinha. A revista People revelou no início de janeiro de 2020 que a Kourt gastou nada mais, nada menos do que aproximadamente 436 mil dólares. Que assim, né, gente? É bem mais de 2 milhões de reais. Vale ressaltar aqui que só com a entrada da festa, gente, foi gasto aproximadamente 12 mil dólares. Com direito a uma árvore de Natal fresca, com muitas luzinhas e pendurada de ponta cabeça, bem na entrada. Eu não sei vocês, mas eu achei bem chique. Porém, o ponto mais alto da festa foi o show surpresa de ninguém mais, ninguém menos do que Sia. Essa diva, dono de um dos vocais mais poderosos da indústria, cantou de dentro de uma caixa de presente, com direito, gente, até uma peruca bafônica de Natal. Tá bom pra vocês? Porque assim, na minha casa, a gente vai de caixinha de som mesmo, tocando All I Want For Christmas, entendeu? Enquanto isso, as Kardashians curtem um show maravilhoso da Sia, assim, ao vivo, com um álbum novo ainda, que a Sia tinha lançado um álbum novo, né? Mas não parou por aí. Além da Sia, quem também cantou lá na festa, foi o coral Sunday Service, do Kanye West. Fugindo agora um pouquinho da festa em si, da decoração, bora pro look de Kylie Jenner e Stormi, que foi lindo e eu não poderia deixar de fora desse vídeo. A Kylie apostou num vestido verde, gente, maravilhoso, com uma baita de uma fenda. Enquanto ela estava toda diva, a pequena Stormi vestiu um vestido super parecido com o da mãe, feito inclusive no mesmo tecido. Então as duas estavam super combinandinhas e ficou maravilhoso. Já em 2018, quem ficou responsável por organizar a ceia de Natal e ser a grande anfitriã da festa da família, foi Kim Kardashian e Kanye West. O casal deu uma festa pra mais de 200 convidados, que rolou na mansão deles lá na Califórnia. Aliás, gente, eu disse 200 convidados, mas isso fora a equipe de mais 200 seguranças, que foram contratados pra proteger a privacidade de todos os convidados e, é claro, evitar vazamentos. Ou seja, né, gente, é completamente impensável uma festança dessa, uma aglomeração dessas em tempo de pandemia. Ao contrário de 2019, que a Curtin apostou numa vibe mais tradicional, com o Natal verde e vermelho, a Kim e o Kanye West optaram por uma vibe mais polo norte, com tudo branco. Muitas árvores brancas, cheias de gelo, mesa, cadeira branca, projeção de montanhas, neve fake e teve até, gente, uma pista de patinação de esqui. Fala a verdade? Sim, tudo isso e tudo impecável no meio da Califórnia, um lugar super quente. Imagina, deve ter sido louco. Como sempre, muitos famosos também estiveram na festa, como, por exemplo, Caitlyn Jenner, que é a mãe da Kendall e da Kylie, Paris Hilton e o super casal Jennifer Lopez e Alex Rodrigues. Quem também esteve por lá foi John Legend, que ficou responsável por ser a grande atração musical da noite. Agora, gente, vocês imaginem ter um show do John Legend no seu Natal. Meu Deus, que coisa incrível. Cause all of me loves all of you. E se a gente acha que a Kourtney já gastou muito numa festa de Natal, a Kim Kardashian conseguiu a proeza de gastar ainda mais. E não foi só um pouquinho a mais não, viu, gente? Foi muito mais. Segundo alguns portais noticiaram na época, lá no final de 2018, Kim Kardashian gastou cerca de 1 milhão de dólares. Baratinho, né? Faça o 3. Voltando mais um aninho, em 2017, a festa aconteceu na mansão da matriarca, Kris Jenner. Mais uma vez, um grande time de famosos optou por celebrar a ceia de Natal junto com as Kardashians. Entre eles estavam Christina Aguilera, Randy Jackson e Ryan Seacrest. Já os shows, que sempre são assim, um espetáculo à parte, ficaram por conta de Brian McKnight, Tony Braxton e Babyface. Agora, gente, imagina só. Você em plena ceia de Natal e ter Tony Braxton cantando... Unbreak my heart, say you love me again. Nossa, meu Deus, eu ia ter assim um surto. Inclusive, solta aí, produção, um trechinho de Unbreak My Heart. Por favor, que eu tenho certeza que todo mundo aqui que vai assistir esse vídeo conhece essa música. Se não conhece pelo nome, já viu tocando lá no comercialzinho da Globo, que sempre aparece. É um ícone. Unbreak my heart. Na época do Natal, lá em 2017, a família acabou divulgando o tradicional cartão de Natal das Kardashians. Porém, muitos fãs estranharam uma coisinha. A ausência de Kylie Jenner. Além de não ter aparecido no cartão de Natal da família, na noite do dia 24, por mais que a Kim e todas as outras irmãs tenham mostrado bastante coisa nos stories, a Kylie também não foi vista. Aliás, nem a Kylie e nem o Robert Kardashian. Mas assim, gente, o irmão, o Rob, é mais natural que ele não esteja, até porque ele detesta tamanha exposição e não lida bem com a fama já tem alguns anos. Mas quanto a Kylie, alguns rumores na época diziam que ela estava grávida da sua primeira filha. E como a gente bem sabe, era exatamente isso. A Kylie, na época, preferiu manter a sua gravidez em segredo e aproveitar cada minutinho com o máximo de privacidade. Por conta disso, ela preferiu não participar das fotos de Natal naquele ano e também não ser fotografada durante a festa de Natal da mamãe Kris. Agora, se ela esteve lá ou não, isso eu não sei. Vale lembrar que além das festas tradicionais de Natal, as irmãs costumam compartilhar também as grandes decorações em suas mansões. Que na verdade, gente, mais parece uma decoração de shopping, de tão grande que aquelas casas são. Esse ano, por exemplo, a Kylie fez uma postagem lá no Instagram mostrando a gigantesca árvore de Natal dela, bem no meio da sala. Enquanto em 2019 ela postou numa árvore todinha branca, com bastante neve e bolas brancas, nesse ano ela optou por algo mais tradicional e minimalista. A árvore, ela é todinha verde e com alguns enfeites pequenos, que não chamam muita atenção. Já em 2018, a Kylie também fez questão de exibir a sua enorme árvore de Natal, que mais parecia feita de ouro. Isso porque ela era todinha dourada, com bolas imensas douradas. Enfim, gente, tudo dourado, chiquete. Quem também aproveitou esse ano pra mostrar a decoração da sua casinha foi a Kendall. Que assim como a Kylie, também preferiu algo mais tradicional. Com bastante verde, vermelho, um monte de pisca-pisca e enfeites pequenos. A diferença é que enquanto a Kylie montou aquela árvore gigantesca, digna de um shopping, a Kendall preferiu ser um pouquinho mais básica. Mas e aí, qual dessas decorações é a sua favorita? E como foi o Natal de vocês? Também arrasaram na decoração? Me contem aqui nos comentários. Não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar nas redes sociais. E se você gosta de cultura pop, me segue lá no Instagram também. O link tá aqui na descrição, que eu garanto que vocês vão gostar muito do conteúdo que vai vir por lá em breve. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima.